Você sabe calcular a hora solar verdadeira? Bom, vamos a mais uma pílula irada, a pílula do conhecimento, a geografia em pequenas doses. Quando eu falo da hora solar verdadeira, você sabe que está relacionada a fuso horário. E o fuso horário tem uma determinação que é dividida em cada 15 graus. Então, dentro de 15 graus, eu tenho uma hora. Então, toda cidade, todo local que estiver dentro daquele 15 graus vai ter o mesmo horário. Mas isso não é a hora verdadeira do Sol. E aí, você tem que aprender a calcular de repente qual é a hora verdadeira da sua cidade. Então, para isso, eu vou explicar para você um pouquinho sobre fuso horário, que está relacionado diretamente ao movimento de rotação, um movimento que a Terra faz do seu próprio eixo. E o movimento completo, a volta completa, é 360 graus. 360 graus, ela percorre em quanto tempo? 24 horas. E eu faço a conta, 360 dividido pelo tempo, deu 15 graus. Cada 15 graus, que eu falei para você agora, uma hora. Porém, para saber a hora solar verdadeira, eu tenho que fazer essa relação. Uma hora é igual a quantos minutos? 60 minutos. Qual é o espaço mesmo que só uma hora está 15 graus? E aí, eu faço a conta, né? Eu tenho 60, que é o tempo ali que o espaço divido por 15 e vai dar quanto? 4. Cada 1 grau na relação de fuso horário equivale a 4 minutos. Ou seja, em 4 minutos, o Sol ilumina 1 grau. Mais 4 minutos, 2 graus. E quando ele percorrer ali, exatamente os 60 minutos, ele vai ter iluminado 15 graus. Tranquilo? Então, 1 grau igual a 4 minutos. E aí, como é que eu vou calcular, então, Marcelo? E você faz a conta. Botei aqui um exemplo para você. A cidade A, 0 grau. A cidade B está nos 5 graus. Então, qual é aqui a diferença? 5 graus. 1 grau equivale a quantos minutos? 4. 5 vezes 4, 20 minutos. É a diferença entre elas. Se você quer saber a sua cidade, você pega, por exemplo, né? O litoral, grande parte do litoral, né? Do Brasil ali, pegando a área litorânea, está no 45 graus. Se a sua cidade é 48, quantos graus? 3 graus de diferença. 3 vezes 4, 12. E assim você vai saber a hora solar verdadeira. Eu espero que você tenha gostado dessa pílula errada, a pílula do conhecimento. A Geografia em Pequenas Doses. Música 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 Música